Opa! Fala aí galera, beleza? Sempre aqui com mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, novamente sobre Black Ops 2, e foi o nuclear em TDM aí, né, no mapa Slums, estava utilizando a MSMC, Fast Mag, os perks eram Flakject, Hardline, Scamager, Dolphinus e Dexterity, e estava utilizando C4 também. E os scorestreaks de sempre, que é indesejável que você possa pegar uma nuclear, tem que usar esse scorestreak, ou no caso o EMP, né, no lugar do Contra-AV. O EMP, Contra-AV e Vsat, na minha opinião, é o melhor que tem, e o EMP e a turma rega, e não é muito bom assim, eu prefiro o Contra-AV, que é mais fácil de pegar e o pessoal não vê você no radar, se tiver sem science. E esse vídeo aqui, eu não vou falar sobre muita gameplay, e sim, as dicas que eu tenho. Eu tenho dicas pra como se pegar nuclear em TDM, e algumas em geral aí, que vai servir pra todas as mods. Então, primeiro de tudo aí, utilize Flakject e Tactical Mask, pra você não ter mortes bobas, né, não perder seu streak à toa. E segunda dica aí que eu tenho, é utilize o Hardline. Por que o Hardline? Porque o Hardline vai te ajudar a pegar seus scorestreak, que no caso é o Vsat, né, o que ajuda mais no nuclear é o Vsat. Você vai acabar pegando ele com 10 kills, ou na média de 1000 pontos aí, vai pegar ele muito rápido. E se você estivesse sem Hardline, você ia acabar pegando ele com 1200 pontos. Aí você poderia morrer faltando um, e não... Poderia ser que você não embalasse mais no streak, e não pegasse nenhum... Mais nenhum Vsat, e... E ficasse por ali mesmo, e não... Podia perder teu nuke, né. Porque às vezes, o primeiro Vsat da partida faz a diferença. Deixa o ritmo de jogo bem mais rápido, e você pode ir fazendo o loop e no seu scorestreak, quando você libera o primeiro Vsat, né. E também as dicas que vai servir pra todos agora, pra todos os modos. Acho que todo mundo já falou, eu não sei se vai adiantar muito, porque tamo no final do Black Ops 2 aí, né. E dar umas dicas agora, não sei se irá adiantar muito. Mas, uma dica que sempre funciona comigo. Na hora de você utilizar o Vsat, não pensa que você tem mais vida, que você vai poder sair matando um monte. Vê um monte geral no radar, e vai querer correr pra cima. O Vsat foi feito pra você não morrer, e não pra você sair que nem louco, sabe. Porque tem um monte no radar, e sai que nem louco matando. É uma dica aí, que eu recomendo pra vocês. Se vocês querem pegar o seu nuclear, e é o seu primeiro, você não quer pegar ruxado, você não quer perder o nuclear. O conselho é você dar uma esperada, se você, quando você pegar o Vsat, dá, é, meio que controle, não vai ruxando pra cima dos seus inimigos. É, dá meio que o mais esperado, se o inimigo chegar um pouco mais perto, pra você, meio que ficar numa posição de vantagem pra matar eles, né. E aí, eu já peguei o Brutal. No mais, era isso mesmo, pessoal. Era uma dica, não sei se vai ajudar muitos, mas, foi uma dica rápida aí. É, se gostou do vídeo, deixe seu like. Se gostou mais ainda, deixe seu nos favoritos. E se não é inscrito no canal, se inscreva, para receber mais vídeos como esse. Valeu. Fui. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lightning strike ordinance